Cansei de procurar essa peste. É, ela deve ter algum buraco aqui pela floresta mesmo. Ah, gente, mas tá muito estranho ela ter subido do nada. Calma aí. O que é isso? Gente! A flor da Júlia! Tá com sangue? Eu falei que tinha alguma coisa de suspeito. Ai, meu Deus. E agora? Meu Deus! Nocorro! Ai, gente, me ajuda! Calma, Juliana, calma! Juliana! Não adianta procurar. Todo o mal que ela fez, ela pagará. Juliana, acorda! Acorda, Juliana! Leo, olha aquilo ali! Socorro, socorro, socorro. Me transformaram nessa imagem aqui. Socorro, socorro, socorro. Alguém me ajuda, por favor. E aí, galera? Deixa aqui nos comentários se devo ajudar a Júlia sim ou não. Mesmo depois de tudo que ela fez com a gente. Andi, goto! E aí, gente, goto! E aí, gente, goto! Obrigado.